O Urban Loud e Coworking, eu tô num espaço aqui no aeroporto de Guarulhos Que eu vou te mostrar pra você conhecer se vale a pena ou não visitar É uma sala VIP, um coworking, um espaço pra descanso, enfim É um espaço diferente que tem aqui no Terminal 2 do aeroporto de Guarulhos E se você tá chegando aqui no canal pela primeira vez, o meu nome é Bruno E aqui eu falo sobre planejamento de viagem E tenho vários tours e salas VIPs aí no aeroporto que eu passo do Brasil e no mundo Então vem comigo conhecer o Urban Loud e Coworking Como que é o espaço, como faz pra acessar Se vale a pena ou não vale, bora lá comigo E aí eu vou te falar como que é o espaço, quais são as condições de entrada Se vale a pena, se não vale, né Porque eu acho que tem uma proposta bem diferente das salas VIPs e dos lounges do aeroporto E vou te explicar porquê Então o primeiro ponto de vantagem aqui pro Urban Loud Relax É que ele fica na área do Terminal 2 do aeroporto antes de você entrar pro embarque Então é uma opção que você ainda não pode fazer seu check-in Não pode entrar lá na área de embarque Então você tem essa opção de descanso aqui antes do embarque no Terminal 2 Que é o terminal doméstico O que que o Loud oferece? É um espaço que eles colocam com Relax e Coworking Ou seja, tem uns sofás pra você deitar, descansar Tem chuveiros pra você tomar banho Então às vezes você tem uma longa conexão Quer relaxar um pouquinho, quer tomar um banho Você vai poder fazer aqui Tem as mesas de Coworking Então tem lá na frente, eu vou colocar as imagens aí Tem mesas comunitárias pra você poder trabalhar Tem essas cabines privativas Tem só duas, então como eu tô num horário não muito concorrido Tá ok pra entrar Então se você quiser ter um pouco de privacidade Às vezes fazer uma reunião online Você tem essa área preservada Diferente da área comum lá do Coworking Opções de comida são muito poucas, gente São alguns snacks que tem um bolinho Um clube social, um café, um cappuccino Então é bem limitado Nessa parte eu não achei muito bom Tem também parceria com o Montana Grill Que é o restaurante daqui do aeroporto Você pode fazer o pedido do seu prato E aí eles entregam aqui na sala E essa parte é a paga, tá? Você tem que pagar a parte Com relação a preços e formas de entrada aqui no Urban Lounge Eu entrei através do aplicativo do meu cartão Visa O Airport Campanion Eu tenho um Visa da Caixa E ele dá 30 minutos de acesso gratuito Pra você conhecer o espaço Então eu vim pra conhecer o espaço Tem outros Visas que tem parceria O Visa Infinity do XP Do cartão XP do Banco do Brasil E também o BB Smiles Ele tem o Dragon Pass Que tem parceria com esse Lounge Então você pode usar o seu voucher Do seu Visa Infinity E entrar gratuitamente Caso o seu Visa tenha essa opção Agora, caso você não tenha nenhum cartão de crédito Em parceria aqui com o acesso ao Urban Lounge Tem as formas de entradas pagas Como que funciona? Eu peguei até um cartãozinho aqui Eu vou ler a colinha Pra vocês saberem como que é Eles tem opções de passar uma hora com ducha Ou seja, você pode ficar uma hora aqui dentro E tomar um banho E ele custa R$60,00 pra um adulto Ou R$110,00 pra dois adultos A criança adicional paga R$30,00 Tem o plano de três horas também com ducha E aí é R$125,00 por adulto R$210,00 pra dois adultos E cada criança mais R$62,00 Tem o plano de seis horas E também o de doze horas Aí vai aumentando o preço Conforme vai passando as horas O valor mais caro aí de doze horas R$220,00 Dois adultos R$350,00 E a criança adicional R$110,00 Colocar a tabela aí pra você ver os valores Tira o print Pra você ver se vale a pena Agora, minha opinião Se vale a pena ou não Entrar aqui no Urban Lounge Eu acho que vale a pena Se a proposta que você quiser É essa de poder descansar um pouquinho Tomar um banho E não tem uma outra alternativa De sala VIP Caso você queira ficar mais horas Ter opções de comida Eu acho que não vale a pena Pelo Dragon Pass mesmo Que tem parceria aqui com a Urban Tem outras salas aqui no Terminal 2 Na área de embarque Tem a Plaza Premium Que é uma sala muito boa Com opções de comida Não tem que pagar parte Vai te dar acesso Pelo Dragon Pass E também se você tiver Outras formas de acesso De sala VIP Pelo Lounge Key Ou alguma outra parceria Eu acho que é melhor Do que esse espaço Eu acho que é um espaço Que te oferece Poucas opções de comida Então nesse ponto Eu achei a parte mais negativa Agora, se você precisa De um espaço Pra trabalhar Com boa internet Tomar um banho Descansar um pouquinho Não pagar tão caro Por isso Talvez O Urban Lounge Seja aí Uma opção pra você Uma comodidade boa Que eu achei interessante Aqui do Urban Lounge É que eles tem um espaço Pra você guardar a sua mala Então na hora que você Entra no Lounge Você faz ali O seu check-in Coloca as suas informações De entrada Se você estiver carregando mala Ele vai te dar uma etiqueta Você vai colocar Numa sala ali E você pode entrar no espaço Sem ter que ficar Se preocupando Em carregar a sua mala Então eu achei Uma comodidade bem legal Você chega aqui E fica descansando Numa boa E aí pelas imagens Pelos preços O que você achou Do Urban Lounge Comenta aqui embaixo Se você gostou desse vídeo Que eu te peço Pra deixar o seu like Se inscreva aqui no canal E confira a playlist De salas VIPs Que eu tenho aqui no canal Onde eu faço o tour Em todas as salas Que eu passo Tem bastante conteúdo aí No aeroporto de Guarulhos Tem várias outras Em São Paulo E outros lugares do mundo também Dá uma olhada Que tem bastante conteúdo E a gente se vê Na próxima sala VIP Tchau 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 Tchau